Esse vídeo eu estou gravando após o primeiro dia de imersão do Agora Vai. Oi, meu nome é Rogério, mas você pode me chamar Roger. Eu sou 39 anos e eu nasci em Paraná. Eu me casou com Daniela e com o Bean há 7 anos. Eu moro em uma casa em Sumaré City. Até amanhã, tchau, tchau. No primeiro dia de imersão, principalmente na primeira parte, a professora já deu bastante dicas referentes a como destravar, como não procrastinar, tirando alguns bloqueios. Isso faz totalmente diferença, essa questão. Então, não é só estudar ou praticar inglês. É sim entender os bloqueios e por que a gente não está se dedicando. Então, foi incrível. Além disso, toda a didática da teacher Daniela é excelente. E também as trocas que a gente teve ali de imersão, trocando as pessoas que a gente teve ali durante o dia. Então, essa convivência, colocar em prática aquilo que a gente está aprendendo no dia a dia. Foi muito importante, muito bacana. A gente já se sente mais confiante, se sente mais na vontade de realmente praticar, de estudar e se dedicar. Então, gratidão.